É só um, vem! Vamos lá, você quer ir? Tira! Ó, Sandra, só pra você lá! Enxugue esse rosto, venha-me embora É bom de costura Tão somo pensar pra te alegrar Até tempo a luz Tem dias que vai piorar Saudade vai apertar Até cedo aí, vem! Faz falta que treme também Lembra de corando Eu ficava acordado Até tarde esperando Só pra ganhar Um beijo de boa noite Eu te vim dormir Pra quem não é diferente Te vejo, mas você não sente o que é Quando bater a saudade Eu ia aqui pra cima Sabe, mas você é aquela estrelinha Que é que muitas vezes eu mostrei pra você Hoje é minha morada A minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brinca mais Toda vez que te vem Enxugue esse rosto e venha aqui fora Vamos conversar Vamos conversar Pra te alegrar Tem até vagaluz Tem dias que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim Faz falta aqui pra mim também Faz falta aqui pra mim também Lembra quando eu ficava acordado Pra me esperar Só pra ganhar um beijo de boa noite Pra ter de dormir Daqui não é diferente Te vejo, mas você não sente Quatro batinhas são lá De lá e aqui pra cima Sabe, meu céu Aquela estrelinha Que muitas vezes eu mostrei pra você Hoje é minha morada A minha casinha Mesmo que de noite Tão pequenininha Ela brinca mais Toda vez que te vem